Olá, tudo bem? Eu sou o Ernesto Antonini e eu sou especialista em Marketing e Comunicação. Você já percebeu como o nosso jeito de consumir conteúdo na internet mudou? Há um tempo atrás, a gente pesquisava, a gente buscava nas ferramentas de busca, o conteúdo lia, se informava e criava o nosso ponto de vista. Hoje em dia, nós recebemos essa informação, assim, igualzinho como um bebê é alimentado, sem perguntar, sem receber nenhuma informação, apenas chega. E isso faz com que a gente fique num looping de conteúdo. Veja, por exemplo, o que acontece aqui no LinkedIn. Nós recebemos muito conteúdo sobre ambientes tóxicos, sobre lideranças deturpadas e que prejudicam a saúde mental de qualquer trabalhador ou prestador de serviço no ambiente de trabalho. O importante disso é sair desse looping de conteúdos online e pôr isso em prática. Eu mesmo tive várias oportunidades e várias experiências e o conteúdo que o LinkedIn me trouxe me deixou maduro ao ponto de saber que nenhum contrato de emprego ou algum contrato de prestação de serviço vai valer a minha saúde mental. Mas mais do que isso, eu tenho que saber a hora de parar. O importante é parar já no começo. E é isso que o conteúdo que a gente recebe na internet através dos algoritmos tem que nos deixar preparado. Não adianta ficarmos nessa visão deturpada e tentar não levar em prática o que acontece na realidade. E essa é a grande questão que eu trago hoje. Às vezes ficar muito tempo online pode nos trazer um problema porque nós somos rastreados por todo o consumo online que a gente faz e o conteúdo que a gente vai receber consequentemente é conteúdo alinhado com o nosso interesse ou aquilo que os algoritmos entendem como nosso interesse. E a gente fica preso em uma visão de mundo que é bitolada. E como nós construímos a nossa realidade, nós temos que tomar cuidado para não construir uma realidade deturpada que só existe na nossa cabeça ou no nosso mundo online. E saiba, o risco não está no algoritmo em si ou em qualquer rede social. O risco está em não termos consciência sobre isso e não sabermos como utilizar essa informação, esse conteúdo ao nosso favor para atingir os nossos objetivos. E não há inteligência artificial no mundo que vai substituir aquilo que você é e a sua autenticidade. Você tem que pôr em prática. E como fazer isso? O primeiro aspecto é ter sempre um senso crítico. É o teu senso crítico, as tuas experiências, aquilo que você sabe que vão fazer com que você construa uma visão única e uma ideia única sobre as coisas, assim como eu estou fazendo aqui agora. Mantenha uma distância saudável. A gente sabe que as redes sociais mostram aquilo que a gente quer mostrar para o mundo. E isso não quer dizer necessariamente que isso seja a realidade. Expanda seus horizontes. Não há nada melhor do que se colocar no lugar do outro, do que ouvir outras fontes. Não é só sobre fontes de informação, sobre buscar canais de televisão, ou sites, ou fontes de informação diferentes. Mas sim ver e viver coisas diferentes o tempo inteiro. Para entender que o mundo é feito de várias realidades e não apenas da nossa que a gente convive. Estude os algoritmos das redes sociais favoritas que você tem. Saiba como funciona. Se você é um grande usuário do Instagram, por exemplo, entenda como funciona e como acontece a sugestão de conteúdo para você. Ou se você gosta ou quer buscar um espaço maior no LinkedIn, entenda como ele funciona para que as pessoas te encontrem e para que você encontre conteúdo que é relevante para você. E lembre-se sempre, não há nada mais valioso do que você ser você mesmo. Às vezes aquilo que você vê como uma falha, como um defeito, é o que te torna único. Aprenda a explorar isso ao seu favor. E aí E aí E aí